Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Senna Eu sou a Pri E hoje a gente tá aqui, próximo à rótula das Cuias em Porto Alegre Onde o pessoal do Inline se encontra Pra fazer um rolê E hoje vai ter o Paulo, que veio de Aracaju, do Sergipe Pra fazer umas imagens com a gente Pra patinar com a gente aí O cara é fera no slalom, curte aí Um abraço! Já quero chegar ali pegando o cara, patinando já Pegar ele meio de surpresa já Ver se ele já apresentou alguma coisa pra gente Bom pessoal, então a gente tá aqui no gasômetro Com o Paulo, que veio de Aracaju E com o Felipe, que é a nossa maior referência Aqui no estado do Rio Grande do Sul É quando se trata de slalom E é um prazer imenso conseguir fazer essa união aí De um cara que vem de tão longe Com um patinador, que é uma referência pra nós aqui no estado E vamos lá, vamos de slalom então Com eles, né? Que eu ainda tô aprendendo E aí E aí Então a loja eu conheci tanto site mesmo, tava procurando um patins pra comprar e não encontrava nenhuma loja com um acervo bom de patins E aí eu acabei conhecendo ali, vi que era em Porto Alegre, em Canoas Aí eu falei, não, vou dar uma olhada lá na loja física E aí cheguei lá, coloquei pra Tijupé, me apaixonei E isso tu tava, quando tu conheceu a loja e viu no site, tu tava em Aracaju Isso, em Aracaju Aí tu tem familiar aqui, aí veio e já aproveitou pra conhecer a loja Eu sou natural de Santa Maria, morava aqui no Rio Grande do Sul e tô morando em Aracaju, tem 6 anos Aí quando eu vim visitar, aproveitei e dei uma visita na loja, foi bem legal Patina há quanto tempo já? No total eu tenho uns 4 anos de patinação, mas em intervalos diferentes da minha vida Quando eu comecei bem pequeno E agora tô andando direto tem 6 meses e tô fazendo slalom desde dezembro Aí começou no slalom em dezembro então Isso E lá em Aracaju tem uma cena forte do slalom, do freestyle, como é que funciona? Então é meio calmo Aracaju, mas em Salvador tem ótimas referências do slalom lá O pessoal treina bastante e todo o Nordeste é bem forte Valeu, 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 pessoal Valeu, valeu, m Valeu, valeu, valeu pulita e todo o Pessoal Se inscreva no canal. 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 Depois daquela sessão de slalom com o Paulo e com o Felipe, fazendo um rolezinho aí do Gasômetro até o Iberê e voltar. Deve dar em torno de uns 10km, só pra dar uma aquecida nesse domingo, pra começar bem a segunda-feira, né? Bora lá, bora patinar. Ó, vou cortar o meio do casal. Oi, gente! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Pessoal, já são quase 8 horas da noite aí, mais de 3 horas e meia já de patinação E segue o baile, galera, continua treinando slalom A gente fez aquela banda até o Iberê, voltou E depois eu não filmei, mas a gente foi até o Iberê e voltou de novo E olha, olha com quem eu tô aqui agora, Juliano Pouco tempo de patinação, né, Juliano? Pouco tempo de patinação, 20 anos, galera, Juliano 24, desde 94 Desde 94, Juliano é foda aí, galera Nem caminhava direito Juliano é o cara, foi o cara que me introduziu Me introduziu nas bandas de rua E quem é que tá aqui com a gente também? Até o Talo Bocão, bocorátil e louco Bocão que tava com o rosto com os panadas, que tava pra gente arrumar Bocão, um pouco tempo de patins também, né, Bocão? Desde o Night Rollers Forever É verdade, agora é verdade Fala, galera, encerrando então o domingo no gasômetro Mais de 4 horas de patinação Teve slalom Teve passeio urbano Bom, o inline rolou solto hoje A gente teve o prazer imenso de ter o Paulo com a gente hoje Direto de Aracaju Então você de todo o Brasil Se vier por alguma casualidade aqui pro Rio Grande do Sul Fala com a gente E a gente vem patinar com a gente Obrigadão, cara Obrigadão de ter feito com essa mão Obrigada Pô, valeu Valeu demais Pri Um abraço, galera, pra todo o Brasil E curte lá no facebook.com Barra loja.concept Gostou do vídeo? Dá o seu joinha Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Curte nossa página no facebook Qualquer dúvida, sugestão Fala aí nos comentários Que a gente sempre vai estar respondendo pro pessoal E acessa o site conceptline.com.br Acesse o site conceptline.com.br Depois o mini quadro na edição Obrigado